Vamos voltar a falar das questões principalmente de segurança aérea no país. Um voo da companhia aérea Voipaz, aquele mesmo que também, a mesma empresa que acabou provocando aquela tragédia com mais de 60 pessoas mortas no interior de São Paulo, na cidade de Vinhedo, mais um voo da Voipaz apresentou uma ocorrência técnica na tarde de ontem e precisou retornar ao aeroporto regional do Vale do Aço, no interior de Minas Gerais. O voo 2231 era proveniente da cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, e tinha como destino o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O avião retornou ao aeroporto mineiro, seguindo os procedimentos de segurança e formou a própria empresa. Após os reparos provisórios realizados em Ipatinga, a aeronave seguiu em voo de traslado sem passageiros com destino a Congonhas. A empresa enviou nota e explicou que o avião já foi reparado e retornou para a frota operacional da empresa. Ainda de acordo com a Voipaz, todos os passageiros do voo foram atendidos dentro das normas previstas pela Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil. E detalhes a respeito desse assunto, que envolve também mais um voo da empresa Voipaz, você também tem no portal gazetaweb.com, um mais completo portal de notícias de Alagoas. Está difícil para a empresa, está com tantos problemas e principalmente colocando em risco as questões de segurança. Os procedimentos de segurança foram adotados desta vez. Os passageiros ficaram em um quadro de segurança também como estão previsto pela Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação, foi o que informou a empresa. Mas e o risco e o temor das pessoas? Esse é um grande questionamento, para poder garantir toda a lisura e também o aspecto segurança da credibilidade, da preservação dessa credibilidade da Voipaz. Voltamos a falar também de outro caso. Então, vamos lá.